Estes ouvindo? Galera, o Heart and a Brawl do Luma Vamos apenas exibir o vídeo do jogo Alguém quer inventar uma explicação para o jogo aqui? Você vai carregando o seu coração e o jogo acaba Moral da história Moral da história Nunca arranque seu próprio coração e sai andando pela rua Pode aparecer Bolas De sangue E se seu coração não está te ajudando Quanto mais uma bola gigante Também tome cuidado na hora de atravessar a rua Porque tem um lance muito apressado Valeu Próximo Nanonaut E depois Earth Battle Arena and Maze of a Heart Nanonaut Nanonaut O que é que ele inventa uma explicação para o seu jogo? Não Fica à vontade Boa tarde pessoal A gente criou esse jogo pelo Windows Phone A história tem sangue Foi? A gente resolveu dar para o seu sangue Bicho morte mesmo Não tem nada de funismo no jogo Basicamente a história é parecida com a do nosso amigo que ele contou anterior A gente tem um exército de nanonautas Que deu esse nome lá E daí eles combatem o inimigo do futuro que se chama obesidade Daí a obesidade ela controla Ela está controlando agora todos os Os vírus, todas as bactérias, coisas ruins do ser humano E daí a gente fez uma fase um boss ali Que é uma Uma gordura Presa em uma artéria lá Ele tem que queimar a gordura lá para poder passar de fase e tal E daí Tem um porém Que é o que eu acho legal no jogo Geralmente esses shooters assim Você sai atirando freneticamente sem parar Só que daí no nosso caso Se você der um tiro e pegar na veia A frequência cardíaca do cara lá que você está entrando no corpo dele Ela vai aumentar Daí você tem que escutar o pulso do coração dele Para saber se você pode continuar atirando naquela veia Se você tem que atirar em uma bactéria Alguma coisa para poder recuperar a pressão normal dele Se você continuar atirando na veia dele Esse coração A frequência vai começar a aumentar, aumentar, aumentar Até uma hora que ele vai parar E daí o jogo acaba Só que daí você só vai perceber isso Quando escutar aquela Velho barulhinho chato do coração parado Você vai ver o Game Over A gente não gravou o Game Over aí Se vocês quiserem futuramente A gente vai estar colocando aí Na Windows Stories Google Play etc É isso aí galera, valeu Aplausos Aplausos Próximo 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 Obrigado. Obrigado. A gente conseguiu fazer bastante jogabilidade, moeda, abrir porta, chaves e tudo mais. A gente colocou um tempo, o cara tem que escapar de um abrindo e conforme o tempo vai diminuindo ele tem que aproveitar para poder escapar, porque o cinema morre se chegar no final do tempo e a tela vai escurecendo cada vez mais e os batimentos cardíacos de fundo vão aumentando. Acho que é basicamente isso aí. A gente conseguiu fazer também quatro fases e uma fase bônus. E é a nossa primeira vez na JAN. A gente estuvo aqui na porta ao fã do periódico. Vamos desenvolver o negócio aqui. Ah, e os sons, a gente também não teve ajuda de nenhum músico, então a grande maioria deles foram feitos com uma louca. A chave faz a abertura do portal. O ratinho foi escorregando o pé no poste de metal. O fogo foi amassando o pacote de bolagem. Ótimo. É isso. Acompanhado! Há, não não não! Ha, 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 ha! Aplausos! 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 Agora é o One Heart, depois June, depois Last Beat Bom, tem uns pedaços de A gente desenvolvendo o vídeo também Mas basicamente a história é De uma pessoa que está inconsciente Com problema de coração morrendo Já vai aparecer E a mente dela O corpo dela está mandando um alerta Para a mente Então a gente acaba vendo o gameplay É um level onde ele tem que coletar pedaços Do coração dele Como se fosse numa tentativa De voltar à vida É um pedaço que a gente utilizou o Stencil Depois de muitos problemas com o Pox 2D E o Level Helper Seis horas da tarde ontem abandonou tudo E fez do zero no Stencil Agora já vai entrar certinho Com a nossa arte A arte do Thiago Basicamente você tem o tempo Dentro do jogo 60 segundos por cada level Existem algumas dinâmicas Dentro do cenário Onde você pode furtuar Onde a gravidade te puxa O plano diferente Mas basicamente é É uma tentativa Mas é de sobrevivência Para o personagem principal A gente ficou um pouco A gente estava muito carregada Ficou um pouco lento Você tem que completar Coletar todos os pedaços Antes de A mecânica A flagira A mecânica Do jogo diferente E claro no final Se você volta Você bater no carro De morrer E tinha uma foto Na caixa da pizza Próximo De um ano A mesma equipe Que fez o Astolfo Uma parte dela fez também De um ano É um jogo de labirinto Que tem uma menina De 12 anos Que está dentro do labirinto Buscando seu gato E tem que escapar De um monstro Que está dentro do labirinto E ela tem a opção De apagar a lanterna Ou manter ela desligada Quando ela acende A lanterna Ela atrai o monstro Quando ela apaga Ela não consegue Ouvir o gato Então Ela tem que ficar Alternando E o coração dela Ela aumenta O ritmo Com isso Quando apaga a luta A lanterna Então com isso Ela tem que Ela tem medo Tem que achar o gato Sem saber onde está o monstro E esse é o jogo A gente fez em uma tela só Para poder usar o achievement De ficar em uma tela só E ela vai atrás do gato E tem que achar o gato E a gente fez em um flash Para ser 2D Para ser 2D Esse é o jogo Não tem vida por enquanto Mas ela fica atrás do gato Até achar Essa é a história Aplausos 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 Próximo Próximo E depois o da V C9 Survivor Doxz Bom, esse jogo Mais uma vez Com o pessoal Vostou O Rodrigo Ele ficou meio incompleto Com mais no conceito Do jogo A ideia dele Que é A história Que eu achava Que o Rodrigo Depois desenvolveu Seria o aventureiro Em busca de salvar somada Seria guiado Pelo coração A partida do coração Mas eu felizmente Tive tempo De implementar Fazer as coisas Por causa dos outros projetos Também Mas foi um conceito Bem interessante Para desenvolver Futuramente Algo Bilagal E Pois Ficou sobre a ideia Os gravos também Ficou Uma coisa Bem surreal Bem psicodélico As coisas Bem Feito Não em hoje Basicamente É Isso É isso É isso É isso O jogo Aplausos 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 Próximo C9 Então pessoal Nosso jogo É do C9 Ele é um robô C9 É um robô Que tem a capacidade A habilidade De captar sons O que acontece É que ele Gostava muito De ouvir sons humanos O coração dos humanos Batendo Na natureza Mas por algum motivo Chegou um momento Que ele não conseguia Mais ouvir sons Então ele soube Que dentro do céu da terra Tem um reator Ele queria consertar ele E tentar ouvir de novo A batida do coração dos humanos C9 Esse é o nome dele Porque se você fosse um 9 No computador Parece um coração Um pouco mais que a C2 Daí por isso do C9 Daí A habilidade dele É poder tentar imitar O som da batida do coração humano Quando você aperta espaço O que acontece Ele consegue ativar E desativar as coisas do campo Tanto os inimigos Como as portas E tal Quando ele chega no final Ele vê o reator lá Só que ele percebe Que a engrenagem Está estragada Então o que ele faz Ele vai tirar a engrenagem De si mesmo E colocar no reator Fazendo isso O que acontece Ele morre Mas em compensação O mundo todo É Como vou dizer O mundo todo É salvo Ele chega no final Então o que acontece Quando depois que ele termina isso Que ele salva o mundo Ele percebe que é tudo conectado Que todo mundo está conectado E quando ele faz isso Ele meio que se junta ao mundo E ele pode voltar ao fim O som dos corações humanos Ficou só mais a ideia Nosso grupo inteiro ali Menos o Perman Onde é Começou aqui nesse ano Tudo aí Toda a pessoa dos pais Para poder participar Nunca passamos de magia Mas é isso Nosso trabalho Valeu Parabéns Muito bom Próximo Próximo A história do nosso jogo Seria um glóbulo vermelho Que é enviado pelo fígado É um glóbulo vermelho Que é enviado pelo fígado Para limpar as artérias Que estão cheias de gordura Dos organismos Dos organismos vegetais E tal Daí Ele vai desviando Os monstrinhos As doenças E tal O vírus E ele pode atirar Soltar com uma granadinha Ele também tem teleporte Tem uma mina ali E tem uns carinhas Que ficam escondidos Embaixo da terra Que te persegue Quando você passa por cima deles Mais ou menos Perceba o próximo Qual foi a plataforma Que vocês usaram? XIN XIN Obrigado Foi XIN Não deu pra escutar Não deu pra escutar Não deu Próximo Doc Z Depois Embrace Depois Lost Family Por favor Boa tarde A gente vai fazer uma apresentação Antes de o Tung Start Mas não deixaram entrar Os fogos de artifício E estão dispensando Estas modelos O jogo conta a história De um doutor Que conseguiu descobrir Um soro Que consegue transformar Em zumbi E com isso Ele se transformou Em um zumbi Algo que ele começou Acabou descobrindo Que não era Uma situação interessante Pra ele Já que ele ia acabar Contagiando toda a humanidade Pra que ele não se transformasse Em um zumbi Ele acabou descobrindo Uma difícil solução Ele precisava manter O coração dele batendo E com isso Ele usa um Desfripilador Obrigado Pra o coração dele bater Então o jogo tem Algumas funções A vida dele O tempo todo Tá diminuindo Ele sempre Tá morrendo Ao chegar no final Da vida Ele Fatalmente Se transformará Em um zumbi Então ele precisa Usar as recargas Do desfripilador Pra recuperar O coração Só que Quando ele vai Transformando em um zumbi Os policiais E outros NPCs Da fase O atacam Também reduzindo a vida Então ele pode usar O desfripilador Pra expulsar Empurrar esses NPCs Pra longe dele Gastando assim As cargas Que ele montaria ali Ele descobre Nessa trajetória dele Que uma cientista Perde o prêmio Nobel Ao jurados Descobrirem Que ela inventou A cura pra uma doença Que na verdade Não existe Que é a cura Da zumbificação Então ele vai atrás Desse laboratório Pra conseguir Chegar nessa Doutora E ser curado Como ele é o único Enfermo da doença Que ele mesmo Queriu Obrigado Ele foi feito Em construto Bom Esqueci o resto Obrigado Próximo Embrace Não Não é o menor problema Você pode fazer jogar Ou fazer danos Não sei o que O nosso jogo É o Embrace Após a gente Discutir Todo o nosso grupo Inteiro De dois Discutirmos Sobre o tema A gente chegou Na ligação Que fizemos Sobre o coração Que era As emoções humanas Não o coração Propriamente dito Físico Tanto que essa primeira tela Que estava mostrando ali Alterando entre quatro cores Era entre as quatro emoções Que a gente julgou Que provoca aquela sensação De aumentar o agotimento cardíaco Seria o medo O amor A raiva E euforia E todas as mecânicas Do jogo Foram pensadas Em cima Disso daí Bom É um jogo De plataforma E todos os desafios Que encontram Durante Que a personagem Encontra Durante a fase Fazem com que ela Aumente Seu Batimento cardíaco Então Até Até o ponto Dela Morrer Não foi possível Fazer todas as fases Que a gente queria Então a gente explorou Mais o lado do medo E Foi uma das razões Que a gente escolheu A personagem principal Ser uma Menina Porque Normalmente As personagens femininas São mais ligadas As emoções humanas Do que As personagens masculinas E por fim Só a gente resolveu Escolher o jogo Do sul-plataforma Por ser mais aberto A narrativas Já que a gente decidiu Que o jogo Ser mais pesado No lado de narrativas E não Tanto o lado Mecânicas E gráficos Preferimos ir para o lado De grandes clássicos Como Cave Story Ou recente O The Cave Atingir Um nível de narrativa O que é isso? É isso aí Bem, o nosso jogo é o Lost Family, e infelizmente, umas meia hora antes de ter que publicar o vídeo, começou a rolar uns bugs muito lindos, incríveis, que nem o, de repente, o nosso personagem principal ali, que é um menino, virou, sei lá, um menino, um camaleão ali, que eu trouxe pra ele. Aí, basicamente, eu vou contar qual que era a ideia do nosso jogo. Ele é sobre uma família, basicamente é um menino, que é o protagonista, e ele, acontece um acidente, enquanto eles estão nas férias, eles ficam separados pra uma floresta. Aí, o objetivo do menino é encontrar a sua família, porque ele, mais ou menos igual aquele outro jogo, ele usa o batimento do coração pra saber a direção correta pra onde ele deque. Então, ele vai passeando pela floresta, e resolvendo alguns puzzles pra poder passar pro próximo estágio. Ele tem essas pedras, essas bolas ali, que ele tem que levar até os botões ali, pra fazer os negocinhos ali, pararem de soltar as flechas. Tem, basicamente é isso, mais os botões, as flechas, se movimentar pelos quadros. Qual foi a plataforma que vocês usaram? XMA. XMA, legal. Um ponto importante, considerando que tem o tempo ainda do vídeo do colega, eu aproveito pra dar um recadinho aqui, o site da Globo Game Jam, ele funciona nos próximos dias também pra correções e updates. Então, se por acaso, faltou alguma coisa no seu jogo e você queira inserir, não há o menor impedimento, tá? Não há o menor impedimento. Inclusive, sei que muitos tiveram problemas agora no envio de seus jogos, chegando em casa, você pode enviar com tranquilidade o seu jogo. caso tenha acontecido um problema. Próximo. Labirate. 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 Obrigada. Boa noite a todos. O nosso jogo é sobre um rato de laboratório que é usado pra fazer testes de medicamentos para o coração. Então, isso acabou fazendo com que ele tivesse um problema grave do coração. Ele tá preso no esgoto. Não tá parecendo um esgoto porque os tiles que eu fiz não foram plantados, mas enfim. É o esgoto, né? Esse é o esgoto. Ele precisa encontrar o caminho, precisa fugir dos inimigos que não foram colocados ainda. E ele precisa resolver um puzzle, ele precisa chutar umas tampas de bueiros nos seus buracos certos pra conseguir abrir porta de saída. Se ele não conseguir chegar a tempo, aquela barrinha lá em cima é a vontade de tempo que ele tem, porque ele tem esse problema do coração e precisa da medicação. Ele precisa voltar pro laboratório. Mas, pra isso, ali sairiam uns inimigos, que não deu tempo de fazer também. Aí, ó. Ele tem que acertar essas tampinhas nos buracos. Tem um jeitinho lá que só o nosso desenvolveu o orçado. Ah, eu consegui também depois. Se ele não conseguir a tempo, ele morre. Então, logo vocês vão ver a morte dele. Foi feito em XNA, foi feito pra medosfone. Se mais quiser. Joga aí, ó. Legal, almoçada. Próximo é o... What? Depois, computador atalho. Não. Finding blood e monster juice. Blood, primeiro. Tudiuma. Vamos ver. Vamos ver. Calca, calca, calca. Opa, boa tarde. Então, a história do jogo é o bicho papão, que ninguém mais lembra dele. Então, ele precisa assuntar as pessoas pra voltar a celebrar. E matar elas do coração. Faz que mentira. Faz que mentira. Tudial. Aaaaaaa! Pra dar o susto, matar elas no coração. Não, o grito a gente pegou pronto e daí fez um remix. A gente fez ele usando o Unic e todos os objetos foram desenhados no Blender. E as escuras foram feitas lá pelo pessoal. O time... Olha lá, levanta aí pessoal!